Eu trago uma mensagem aqui de estímulo, Roberto Rocha, para investir mais. Esse é um setor que vai crescer muito, é o que eu chamo de neo-industrialização, uma nova indústria inovadora e verde, uma fábrica que gera concentrado de proteína de soja para ração, aves, suíno, peixe, roi, fazer proteínas, óleo comestível, combustível e vírus. Eu fico muito, muito feliz de voltar a Goiás num grande dia.